Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco, quando queremos refletir nas palavras de Gênesis capítulo 15, versículos 1 a 6, com o seguinte tema, fé em Deus. Que Deus esteja a nos abençoar e a nos fortalecer, hoje e sempre em sua palavra, amém. Estimados de Cristo Jesus, como está a confiança de vocês em Deus? Como está a nossa fé? Estas são perguntas extremamente importantes que nós devemos nos fazer diariamente. Será que nossa fé é apenas para as coisas materiais que nós queremos, precisamos e almejamos em nossa vida? Ou será que ela está firmada nas promessas da vida eterna? No texto bíblico de hoje, do Antigo Testamento, nós temos o relato de quando Deus faz uma aliança com Abraão. Abraão que nós sabemos, ele viria a ser chamado de Abraão, depois que Deus diz quando iria nascer o seu filho com a sua mulher Sara. Este Abraão, ele está com medo, parece que ele está, mesmo confiando em Deus, desiludido com Deus, até questionando, do que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos. Abraão questiona a Deus, Abraão, podemos dizer aqui, ele reclama com o Senhor. Ele até pode, podemos até enxergar aqui, mas cadê aquela tua promessa da grande nação? E então, Deus, novamente, reafirma a sua promessa. E no versículo, a partir do versículo 4, nós temos um relato maravilhoso. Então, o Senhor falou de novo e disse, o seu próprio filho será o seu herdeiro e não o seu empregado Eliezer. Aí, o Senhor levou Abraão para fora e disse, olhe para o céu e conte as estrelas se puder, pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Será que, às vezes, nós não reclamamos com o Senhor, com Deus, sobre a nossa vida? Será que, às vezes, nós não ficamos tristes, magoados, chateados com coisas que aconteceram em nossa vida? E até dizemos, mas eu não sou abençoado, eu creio em Deus e por que eu estou passando por isso? Talvez uma doença, talvez estar enlutado, talvez estar triste, emocionalmente ferido, talvez não ter os bens que se quer ou que se acha que necessita. Quando estes pensamentos passarem pelas nossas cabeças, não é errado nós questionarmos isso? Nós devemos ouvir o convite de Deus para Abraão. Saia da tua casa, saia da tua tenda, saia de onde você estiver e olhe para o céu. Olhe as estrelas. Veja, este é o número de bênçãos que tu recebeste do Senhor. Não tem como nós contarmos as bênçãos que Deus nos dá. Quantos dias nós já tivemos aqui, neste mundo? Se falarmos ali, uma pessoa que viveu um ano, tem 365 dias, quem viveu 10 anos, 33.600? Oi? 3.650, e assim por diante. E aí nós pensamos, quantos destes dias nós vivemos com fome, com sede? Quantos destes dias nós vivemos em sofrimento, para então reclamarmos? E o melhor, quantos destes dias nós vivemos apegados à palavra do Senhor? Fazermos a nossa conta, desde o dia do meu batismo, desde o dia em que Deus me converteu, que Deus me fortaleceu, quantos são estes dias na nossa vida? E nós sabemos que este fortalecimento, não é para a nossa vida material aqui neste mundo. Pois a palavra do Senhor também diz, tristes são aqueles que colocam a sua esperança no Senhor aqui, para este mundo. Pois a nossa esperança está para a vida eterna. Então, contamos as bênçãos que Deus nos deu e vamos chegar num número infinito, não conseguimos chegar ao número exato de bênçãos que Deus nos dá. Mas nós só sabemos que elas são muitas, muito maiores do que os sofrimentos e as necessidades que nós passamos. Porque Ele está diariamente com os seus braços abertos a nos convidar. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. O nosso Salvador fez isso na cruz do Calvário. Quando morreu por nós para nos dar o perdão. E então vivemos diariamente este perdão. Vivemos esta certeza. Mas podemos pensar, ok, eu tenho esta certeza, tenho esta fé, mas eu continuo vivendo aqui neste mundo. Não queremos sofrer neste mundo, lógico que não. Mas nós temos que viver conforme a orientação do Senhor. Nós também vivemos conforme nossas escolhas aqui neste mundo. Escolhas de trabalho, escolhas de relacionamento, escolhas até de se estar mais apegado ou menos apegado ao Senhor. Parece que Abraão, mesmo tendo ali uma revelação de Deus, um contato íntimo com o Senhor, neste momento aqui ele estava um pouco afastado. Ele fala, mas cadê a recompensa? Do que vai me adiantar esta recompensa? E então o Senhor diz, vai valer muito a pena. O exemplo de Abraão deve nos guiar ao fortalecimento da fé. Ele estava infeliz, triste, e podemos até pensar que descrente em Deus, pois ainda não tinha um herdeiro. Nós conhecemos a história de Abraão. Nós sabemos até que a Sara, a sua esposa, até quis intervir nisso, falou para Abraão, ó, aqui a minha concumbina pode gerar o filho da promessa por ela. E Deus não queria isso. Não somos nós que temos que intervir no plano de Deus na nossa vida. Não somos nós que temos que fazer com que as promessas do Senhor sejam cumpridas na nossa vida. Ele já fez isso. Não somos nós que conquistamos a salvação eterna por nossas obras, pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Cristo conquistou isto na cruz do Calvário. E o exemplo de Abraão deve nos guiar a isso. Devemos confiar no Senhor. Deus então vem e o presenteia com a certeza do cumprimento da sua promessa. Quando Deus leva ele para fora e diz, olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Que exemplo maravilhoso. E o versículo que segue a esta frase, Abraão creu em Deus o Senhor e por isso o Senhor o aceitou. Que nós temos que falar um pouquinho sobre o que é este crer. Sobre a fé. E eu recorro as palavras iniciais do reformador da igreja luterana, doutor Martinho Lutero, quando ele explica o terceiro artigo do credo. E ele diz, creio que por mim a própria força ou razão, não posso crer em Jesus o meu Senhor, nem vir a Ele. Mas Ele me chamou pelo Evangelho, me iluminou com os seus dons e ainda conserva a minha fé. Eu não posso crer no Senhor, mas é o Senhor quem me chama, através do Evangelho, através do Espírito Santo, através das águas do batismo. Assim nós podemos crer no Senhor e sermos aceitos por Ele, sem passar por nenhuma ação da nossa vida. Vejam o que o autor da carta aos hebreus escreve sobre a fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. como é bom podermos ter fé, como é bom crermos no Senhor, mesmo que nós não o vejamos. Mas nós sabemos que vamos receber as coisas que Ele nos prometeu, que nós esperamos. porque a fé é a prova que existem coisas que não podemos ver. E o perdão dos pecados está aí presente em nossa vida, onde nós desfrutamos Ele com a fé no Salvador Jesus. Sem fé no Salvador, não se pode desfrutar o perdão dos pecados, porque tu não confia no que Ele fez por você. Mas quando nós temos fé, quando nós cremos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, nós somos aliviados pelo perdão. Nós somos refrigerados pela graça de Deus e vivemos de uma maneira tranquila, fortalecida pela palavra do Senhor. Por isso, o evangelista Lucas registrou as palavras de Jesus, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e Deus lhe dará todas estas coisas. Isso faz parte da nossa fé, da nossa confiança. Nós temos que confiar no Senhor e Ele estará a nos abençoar com o que é necessário para a nossa vida material e espiritual. Ele vai nos orientar para as nossas escolhas, vai nos fortalecer quando tivermos que enfrentar as consequências dos nossos desejos e atitudes, mas, sobretudo, nós temos que colocar em primeiro lugar na nossa vida o reino de Deus. E isto quer dizer viver de uma maneira correta, confiante, humilde perante o Senhor Jesus. Confiando que Ele estará a nos abençoar, a nos proteger. O salmista registrou o seguinte, feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus, feliz o povo que Deus escolheu para ser dEle. E quando nós olhamos este texto bíblico, nós temos que lembrar que ser nação do Senhor é ter fé no Senhor. Ser nação do Senhor é confiar nas Suas promessas. Como nação do Senhor, nós temos que olhar de novo para o céu e ver como Deus tem nos abençoado maravilhosamente, diariamente, como Ele está derramando as Suas bênçãos sobre a nossa nação, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobretudo, por nós podermos levar o Evangelho para outras pessoas. Quando nós ligamos as nossas televisões, acessamos os noticiários pelos celulares, computadores, vez ou outra ouvimos nações que infelizmente estão sendo podadas no seu testemunho cristão, nações que estão até sendo proibidas de veicular a mensagem do Senhor, de anunciar o perdão à graça e nós somos felizes porque nós podemos fazer isso. Vamos voltar um pouquinho na história do nosso país, não sei se eventualmente algum de vocês passou por esta situação, mas eu lembro de relatos de famílias luteranas, famílias cristãs que vieram da Europa, da Alemanha e tinham apenas a sua Bíblia na língua alemã e a língua alemã era proibida em nosso país e então o que elas faziam, enterravam as suas Bíblias para poderem ter acesso à palavra do Senhor. Hoje não precisamos fazer mais isto, não sabemos até quando, mas nós temos que continuar firmados no Senhor a anunciar este Salvador que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e então feliz é a nação que tem o Senhor como seu Deus, um Deus que perdoa, um Deus que salva, um Deus que vem nos buscar, um Deus que quando nós duvidamos das suas promessas nos convida, vinde e veja quanto eu tenho te abençoado, olha o céu, olha as estrelas, conte, assim são as bênçãos derramadas na tua vida. Nós recebemos a fé pelo batismo, e pela pregação da palavra e o Espírito Santo fortalece essa fé através da Santa Ceia e da pregação da palavra. Nós temos que valorizar isso, pois a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que nós não vemos, é a certeza que vamos receber as promessas de Deus, por isso nós temos que valorizar tanto a fé que nós temos como os meios pelos quais Deus quer fortalecer a nossa fé, pela sua palavra, pela pregação firmada na sua palavra, pelo sacramento da ceia, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Podemos dizer que a pregação e a Santa Ceia são a conserva de Deus para a nossa fé. Assim como nós ao falarmos de conserva lembramos ali já do vidro de pepino e sabemos que se deixarmos o pepino fora da conserva ele vai estragar e apodrecer. Assim o cristão que não faz uso da palavra e da ceia a sua fé vai estragar, a sua fé vai enfraquecer e então pode ser que ele deixe de crer no Senhor e ele olhe o céu e não conte as bênçãos que recebeu. Ainda é capaz de olhar para o céu e dizer Deus não existe afinal o mundo é tão infinito o mundo veio do nada e assim por diante. Estar longe da palavra do Senhor estar longe do sacramento da ceia estar longe da certeza que o batismo nos dá ocorre o enfraquecimento da fé. Por isso nós temos que buscar diariamente aproveitar todas as oportunidades que o Senhor tem dispensado a nossa frente para nós estarmos fortalecendo a nossa fé. Acabamos de cantar um hino belíssimo que fala sobre a fé diz assim a primeira estrofe a minha fé a minha fé Senhor ponho em teu grande amor e em teu poder ouve ao que vem clamar e humilde suplicar teu sempre e sem cessar desejo ser. Será que nós podemos afirmar isto que acabamos de cantar principalmente nesta última linha? queremos ser do Senhor sempre e sem parar com toda a nossa vida com todo o nosso ser se assim o desejamos e ao fazermos isso nós queremos estar apegados ao Senhor que maravilha pois ser do Senhor é ter a certeza da salvação ser do Senhor é saber que todas as suas promessas foram e serão cumpridas e a maior delas foi cumprida na cruz do calvário quando Jesus morreu por vocês e por mim para perdoar todos os nossos pecados e garantir com a sua ressurreição que nós vamos ressuscitar para a vida eterna aonde aqueles que já partiram crendo no Senhor estão na alegria na bem-aventurança eterna sem sofrimento sem dor sem angústia sem lágrima e é aonde nós desejamos estar mais do que em qualquer lugar deste mundo por isso feliz é aquele que confia no Senhor feliz é aquele que está firmado no Senhor Jesus como seu único e suficiente salvador queridos de Cristo Jesus que nós realmente possamos estar firmados em Cristo confiantes crentes apegados a Ele como nosso único e verdadeiro salvador e ao sairmos e olharmos o céu vamos contar as bênçãos que Deus nos deu e vamos chegar a conclusão de que Ele nos abençoa muito e nos abençoa muito mais até do que nós merecemos sobretudo espiritualmente quando Ele nos dá o perdão e aquele que tem perdão tem vida e tem salvação que Deus esteja nos abençoar no nosso contar das bênçãos em nossa vida e agradecer cada bênção que o Senhor nos deu material e espiritualmente amém convido todos a se colocarem em pé que a paz de Deus que excede o nosso humano entendimento guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus o nosso salvador amém